Fala galera, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Conduta DC, meu nome é Gilson e hoje vocês podem ver aqui que tem um recebido lá da Rota Estrela que chegou, já deixei aberto aqui pra facilitar pra gente ver o que que é, tô gravando aqui pelo celular, tô em Vitória, eles enviaram aqui pra mim então eu vou gravar aqui direto pelo celular mesmo pra gente não perder tempo, porque a novidade é bacana eu já vi, já sei o que que é e vou fazer só essa abertura aqui pra vocês acompanharem também junto comigo e vamos lá, vou abrir aqui rapidinho e já volto pra mostrar pra vocês Música Então tá aí galera, é um canivete da Wolf, como vocês podem perceber. Ele é um modelo 9211, fabricado pela Sanremo, ou seja, é mais uma parceria aí da Wolf com a Sanremo, trazendo uma lâmina bem bacana. Uma lâmina que já é conhecida de vocês, afinal de contas eu já trouxe um review dela aqui no canal, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Como vocês já conhecem, tala aí de G10, o aço é o 8CR13MOV, é um aço que tem uma fácil afiação, tá? A linha dele de fio é uma linha Tantor, como vocês podem perceber aqui por esse desenho. Um canivete bastante leve, muito agradável de usar aí no dia a dia, porque principalmente como eu mostrei da outra vez, Ele é um canivete slim, pra quem busca aí um canivete leve mesmo, que não vai chamar muita atenção. Ele tem essa trava aqui bastante interessante, que é a trava ambiloc, é uma trava aí já reconhecida da Sanremo. Ele tem aqui um passador de fiel, tá? São poucos parafusos aí pra manutenção, se a gente precisar abrir um parafuso aqui, outro aqui, mais o parafuso, os dois parafusos que prendem aqui o clip. Que embora não seja um deep carry, né, não é um clip tão profundo, pouquíssima coisa ficaria do lado de fora da calça, né, do bolso. Apenas essa parte aqui. A tala em G10 dele, que vocês já conhecem aí desde o outro modelo, proporciona uma pega bastante interessante, que faz com que a gente tenha uma coisa que não escorregue, né, se você tiver com a mão um pouquinho mais suada e tudo mais. É um ótimo canivete aí pro dia a dia. Pra galera que busca uma lâmina pra defesa pessoal, essa lâmina tantou, ela é bastante agressiva, né. A gente pode perceber aqui que a lâmina vem muito bem alinhada, ó. A gente consegue perceber ela muito bem alinhada ali dentro das talas de G10. O espaçador aqui, utilizando do próprio já passador de fiel também, em G10. O clipe dele, bastante firme, tá, uma boa curvatura aqui pra não ficar agarrando, não ficar difícil de botar na calça. O sistema aqui de auxílio pra abertura é o thumb disk. E o legal é que essa lâmina aqui veio toda preta, né, parafuso, a trava, todos os detalhes de pintura da lâmina, acabamento e tudo mais, tudo preto. Então, ficou bem discreto, muito bom aí pro uso no dia a dia. E vocês percebem aí a abertura e fechamento bem suave, ó. Pra fechar, pode puxar por trás ou puxar por aqui, já que é a ambi, né, ambi lock. Os dois lados ela vai funcionar, vai fechar. Você pode tanto soltar e terminar o fechamento com a mão. E a abertura também muito facilitada. Muito levinho, não faz nem barulho. Pra fechar, se tiver um bom jogo de mão, ele fecha de uma vez só. Tá vendo? Enfim, imagina isso daqui no bolso da calça de vocês, vai ficar muito bacana, né. Não faz volume, fininho. E mais uma vez aí, salientando, eu tô filmando aqui do meu celular pra vocês, porque eu não queria deixar passar a oportunidade de apresentar esse canivete. Eu achei, pô, muito bacana da loja de reconhecer aí o trabalho aqui do canal, do Conduta EDC. E receber aí praticamente em primeira mão o canivete, né, aí com a representação da marca Wolf, que tá vindo com tudo aí no mercado de everyday carry aqui no Brasil. Pra quem procura um canivete de pequeno porte, eu acho que esse daqui é bastante recomendado. E é isso. Quem chegou até aqui e curtiu, larga aquele like maroto. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E não se esqueça, link aí na descrição. Grande abraço e vamos que vamos.